Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um sítio, um lugar lindo e maravilhoso aqui no município de Guapirama, no norte do Paraná. Um município pequeno do interior do estado. O sítio é lindo, pessoal. Uma casa boa, várias estruturas de barracão pra você produzir. Uma área boa de lavoura, parte de confinamento de gado. Esses açudes aqui são três açudes enormes com peixes gigantes que a gente acabou de tratar aqui. Tem pintado, tem pirarara, tem matrinchã, tem vários peixes aqui. Uma casa sede bem gramada, um lugar lindo, um pomar com frutas. O acesso é ótimo. Nós estamos aqui a quatro quilômetros aqui da cidade, dá em torno de cinco minutinhos de cá, no município de Guapirama. Estamos perto do município de Joaquim Távora também, que é um município de referência aqui da região. Tenho certeza que vocês vão gostar. Quer saber mais? Fique, acompanhe o vídeo completo. Vou dar umas voltas aqui, vou colocar as imagens aéreas também. Vale a pena o passeio. Eu sou o Sérgio Henrique, direto pra Imobiliário Baiti. Pessoal, vou mostrar agora aqui pra vocês um sítio no município aqui de Guapirama, norte do Paraná. É um sítio pessoal espetacular, lindo e maravilhoso, com uma grande estrutura de agropecuária. Inclusive para confinamento, barracão, estrutura de mangueira, curral, balança com embarcador pra você pesar o gato, você medicar os gatos. Uma casa bem agradável, com uma cor que eu gosto muito, que é esse azulzinho céu, né? E vocês olham que lindo o azul céu da casa, combinando com o azul céu do dia. Essa região nossa aqui, pessoal, é linda e maravilhosa, uma região muito agradável. Uma região que eu considero uma região segura pra viver, em relação a muitas regiões do Brasil. Aqui, pessoal, tem três açudes magníficos de novela. Dá pra fazer um grande pesqueiro, um pesqueiro de peixe esportivo, inclusive. Poço artesiano, poço mineiro, água encanada, pomar, área de plantio. Aqui pega bem o telefone celular, já tem internet e wi-fi. Ônibus escolar passa aqui na frente, pessoal, se você tem filho em idade escolar. Um bom perímetro em volta da sede aqui, tem alambrado essa cerca bem reforçada. Pelo menos na parte da frente aqui, abração da frente, tem uma boa parte, falta fechar ela lá no fundo. Se você quiser, portão eletrônico. Aqui a energia elétrica, pessoal, já é energia trifásica. Essa energia nova que o Paraná agora tá instalando, que é essa energia de três fios. É uma energia que se você precisar de questões industriais, ela te aguenta bem. O estrado aqui é uma estrada bem cascalhata. Que você pode vir em dia de chuva, mesmo com um carro pequeno. Aqui a gente consegue ir pra cidade por aqui. Deve dar em torno aí de uns 15 minutos de carro. Aliás, desculpa. Por aqui vai dar um pouquinho menos. Vai dar uns 7, 8 minutos, que é um caminho diferente. O caminho principal de ir pra cidade de Guapirama, pessoal, é esse que eu mostrei aqui agora. Agora aqui a gente vai pra cidade de Guapirama, por um caminho mais curto. Pode vir com um carro pequeno, mesmo dia de chuva, 2 quilômetros mais ou menos até no asfalto. Daqui na cidade, 5 minutos. É um sítio, pessoal, de 131 mil metros, só de corpo útil, porque aqui é o seguinte. O sítio, ele não tem área de reserva dentro dele. A área de reserva dele está fora daqui. São duas matrículas separadas. E são módulos rurais que tinham essa iniciativa no passado. A pessoa, de repente, não tinha reserva legal dentro da propriedade. Ele podia ter essa reserva legal comprada em outro lugar. Na mesma bacia, né? Na mesma questão ambiental. Então, esse sítio, o corpo dele é inteirinho útil pra plantio, pra lavoura, pro negócio. A frente dele, que começa lá onde está ali o começo da cerca. E ele vem vindo pra cá. E aqui ela vai nesse alinhamento da cerca também, até ali no final da cerca. E aqui ele vai pra direita aqui, pessoal, e vai longe. A cidade de Joaquim Tábora, pessoal, é uma cidade que é aqui pertinho também, dá 12 quilômetros. É uma cidade com um poder econômico muito forte. Lá tem uma grande indústria de avicultura. Com um poder de força econômica muito grande. Tanto direta como renda indireta. Ou seja, fornecedores que trabalham ali prestando serviço pra indústria. Ela gera aí 5, 6 mil empregos. E então a economia da cidade acaba tendo uma renda per capita acima da região da média. Então você tem como morar numa cidade de interior. Paz, não tem violência preocupante. Uma renda per capita boa. Clima bem agradável, porque aqui é uma região alta. Não tem trânsito. As escolas municipais e estaduais são muito boas. Então é uma vantagem legal. Aqui é um pomar, viu pessoal, que tem muita fruta. Eu estou vendo aqui que tem um corredor de cítricas novas nessa parte da esquerda. Eu já tenho umas cítricas mais formadas aqui pro meio. Você vê aqui os pezinhos de frutas. Laranjas, limões, goiabas, pitangas, jabuticabas, acerolas, pera. Vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês verem. Bastante pé de fruta. São coisas assim que, de repente, você não vai nem conseguir chupar tudo isso de fruta. Mas você vai ter fruta em abundância pra compartilhar. Eu acho muito legal essa questão de você poder ter, né? Tanto pra compartilhar, como pra vender, pra dar pros vizinhos, pra amigos. Aí você faz o que você quiser. Essa aqui é aquela cabeludinha. Eu já mostrei num vídeo, mas é raro a gente ver o fruto. Então vai ficar registrado aqui, ó. Esse é o frutinho dela, cabeludinha. Alguns pez de manga produzindo. Pitangas também tem. Nossa região é muito boa de manga, viu pessoal? Essa aqui é manga coquinho, pelo jeito, ó. Maçã. Aqui é mais um pé de maçã, que tá produzindo bem. Já tá produzindo também. Aqui é o araçá. Parei da goiaba. E aqui é pera. Inclusive é a pera aqui. Tô vendo que tá perdendo pera aqui, viu pessoal? Caiu pera aqui no chão. Tem dois pés gigantes aqui de pera. E olha que interessante aqui também, ó. Coisa rara de ver. Cereja. Oh, delícia que é essa fruta, pessoal. Vocês não têm noção. Não sei se vocês já comeram a cereja assim, natura. Mas é uma delícia. Essa outra aqui é a lixia. Que é uma fruta maravilhosa também. Já tá bem carregadinha, ó. Pensa numa fruta deliciosa, pessoal. Essa lixia. Aqui tem um pé de jambo. Tem mais um pouquinho de fruta pra lá. Nos volta da represa. Vou mostrar a casa aqui pra vocês. Vamos começar a mostrar aqui a estrutura. Mas olha que perímetro gramado, pessoal. Magnífico. Os açudes ali são enormes. Dá até pra andar de barco de jet ski dentro. É impressionante o tamanho. Esse de cá, estimativa dele é uns 8 mil metros. O de lá, 6 mil metros. Aí dali o de lá é menor. A gente vai estimar depois. Mas é uma coisa assim. Se você quiser fazer um pesqueiro aqui de pesca esportiva, pra aqueles peixes grandes. Aqui vai ter pirarara. Tem pintados grandes. O dono comentou que peixes aí perto de 20 quilos. Entre outros peixes também. Tilápias. Outros peixes normais aí, né? Matrinchã. Mas olha que gramado bonito, pessoal. Lugar assim de você fazer um restaurante rural. Um pesqueiro. Uma criação de peixe. Ou de repente a tua chácara particular. De novela, né? Vou dar uma ampliada aqui pra gente mostrar aqui, ó. A casa. A casa também, viu, pessoal? Muito agradável. Pessoal, a casa aqui. Uma varanda bem agradável. Um lugar bem aconchegante. Madeiramento da casa, aparentemente, está muito bonito. Muito novinho. A casa bem pintada. Gostei demais dessa cor também aqui. Lugar fresquinho. Que você consegue estar aqui na varanda. Atendendo a tua rede. E continuar vendo os bichinhos aqui. Vou mostrar aqui dentro da casa primeiro. Ó. Essa aqui, ó. Porta de vidro. De qualidade. Corretor. Casa bem iluminada. Então aqui, gente. Olhando pro lado esquerdo, a gente tem o primeiro quarto. Um quarto com ar-condicionado. Uma cama super king. Como é que fica um tamanho bom. E o piso dela também, ó. Bem espelhado. A impressão que dá é que é um porcelanato. Guarda-roupa grande. Mais janela pra lá, ó. Também tem janela pra frente. O segundo quarto. Também tem ar-condicionado. O ar-condicionado vai ficar. Os móveis não estão inclusos. Mas o ar-condicionado vai ficar, tá, pessoal? E aqui a gente vai pro corredor, ó. Banheiro social. Bem agradável. Iluminação no espelho. Ó, que bonito. A luz tá dentro do espelho. Muito bonito. Balcão muito bonito, ó. Porcelanato no chão. Nas paredes. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Olha aqui como é que é a luz aqui, ó. E olha que piso bonito. Cerâmica linda, 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 linda. E aqui também a parte da qualidade do box, ó. Das melhores marcas. A ducha também. Muito boa. Com dois direcionais. Nicho onde guarda o shampoo, as coisas. Em cima o gesso. Com iluminação por cima, ó. Lindo, pessoal. Aqui na sala também, ó. Vou colocar de cerâmica no fundo da TV. Pra ficar bonito. Aí aqui tem janela, porta. E janela. São dois quartos. Ar-condicionado também. E se você quiser fazer aqui mais um quarto, também dá. Porque eu pensei que podia ter várias alternativas. Uma delas seria você fechar isso aqui. E aqui fica mais um quarto. Ou você poder dividir com a parede aqui. E aqui fica um quarto com a criança, por exemplo. Daria pra pôr até uma cama de casal. Mas poderia ser mais um terceiro quarto. E aqui, daqui pra cá. Sala. Aí você pode fazer o teu... Os seus planos. Mas é uma casa bem pintada. Bem branquinha. Tá bem agradável. Agora a gente vai mostrar aqui pra vocês, ó. A cozinha. Aqui a parte da cozinha e da lavanderia. Aqui tem um lugar do tanque. Mata e lava a roupa. Pra lavar umas peças. E aqui é uma cozinha. A cozinha que ficou um lado de fora da caça. Bem agradável, viu, pessoal? Olha o espaço do balcão da pia. Fogão. Uma mesa super grande. Sobrou espaço. Aqui, ó. Fogãozinho a lenha. Tem um fogão a lenha aqui que tá no jeito. Só não tá usado, mas tá com cerâmica em volta, tudo. Um ambiente bem grande. Olha como é que ficou clarinho. Assim deu a luz. Agora como é que deu uma clareada boa. O forro em cima é imitação de madeira, mas é PVC, viu, pessoal? Que bonito. Ambiente alto, fresquinho. Você vê que tem janela pra cá, janela pra lá. Então o vento circula. E aqui é um outro banheiro. Olha que bonito esse outro banheiro também. O vaso, o box, tudo agradável. Pia, balcão. Tudo de necessário. Muito interessante. Olha lá. Vamos continuar andando aqui agora, pessoal. Agora eu vou dar uma volta no trecho aqui. Vou mostrar pra vocês quanta coisa bonita aqui. Vai ficando aí, pessoal. Olha aqui o pátio onde as máquinas movimentam, a caminhonete, caminhão de boa e entra. O dono hoje tem um confinamento de gado aqui. Então essa parte aqui, onde já tem movimentação, tá tudo colocado brita, né? Que é essas pedrinhas aqui pra não juntar lama aqui. Então um pátio muito grande pra movimentação de caminhonete, caminhão. Uma coisa que tem aptidão aqui na nossa região, que é o tal do leilão de gado. Talvez daria até pra promover, né? Fazer uma firma de leilão de gado aqui, porque é um lugar bem bonito. As cercas também aqui, bem reforçadas. Você vê que foi uma cerca bem esticada, bem feitinha. Então a sede aqui, até uma certa altura, ela tá fechada. Só não tá fechada a parte de trás, mas aqui na frente tá fechada. E as estruturas aqui de barracão, de tudo, pessoal, tudo muito bem feito. O wi-fi aqui já tá ligado. Você não precisa se preocupar com a internet. A torre da Tinda, a Vivo, que são as principais, é que pega bem. Então olha o tanto de estrutura, pessoal, que tem aqui. Olha aqui. Um lugar pra colocar trator, maquinário, caminhonete, o que você quer preferir. Alto. Estrutura, aparentemente, a parte de lata dela tá com uma aparência muito boa. Tem uma boa parte das coisas que ele fez que tá novinha. Aqui tem um galinheiro aqui, ó. Cercadinho, que pode ser até um viveiro de pássaros. Hoje tá usando pra galinheiro, pode ser usado pra viveiro também. Tem uma galinha presa ali dentro. Aí vai depender do teu gosto, né? Acho que tem uns canarinhos da terra ali, alguma coisa. Canarinho do reino. Tô vendo uns bichinhos ali. Material aqui parece ser bem reforçado, viu, pessoal? E aqui alto também, ó. Isso aqui é a parte de oficina. Pelo jeito que esse concreto aqui foi feito com capacidade pra aguentar bastante peso, porque você vê que ele não tá rachado, ele não tá nada. Tá em perfeitas condições. Então, essa estrutura aqui foi feita com reforço. Tô falando aqui, Val, que aqui foi feito com reforço, né? Porque tá concreto de baixo em baixo, bem reforçado. Porque o caminhão que entra aqui não ficou marca de pneu, nada. O que que não quebra? Não quebra. Aqui é o lugar da oficina, né? Mexer alguma coisinha, maquinário. Vamos dar uma volta comigo, Jair? Vamos lá. Esse barracão aqui do lado, pessoal, também tem uma boa estrutura. O portão dele é bem grandão. Ó, vou dar uma rézinha aqui. Mexe aqui só pra o pessoal ver o tamanho do portão aí, Val. Ó, pra vocês terem uma noção do tamanho do portão. Rapaz, que barracão bonito. Olha aí que coisa linda, pessoal. O lugar de você colocar os implementos, sementeira, um trator, uma colhedeira, o que você preferir, que você pode colocar aqui dentro. Se quiser fazer um barracão de oficina, um barracão industrial, não tô vendo marca de água invadindo aqui pra dentro. Uma coisinha foi bem vedadinha, bem sequinha. A parte aqui das mesas, aqui da lateral, ó, pra oficina. Então aí, ó, o que você vai fazer, eu não sei, mas dá pra fazer muita coisa aqui. Aqui também mais trator, ó. Espaço pra trator. Cobertura novinha. Ó, 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 a parte da ferragem aqui, ó. Bem reforçada. Bem amarradinho, você não vê nada. E aqui, isso aqui que brilhou meu olho também, na hora que eu cheguei, até perguntei pro dono, ele falou, Sérgio, isso aqui foi um sonho que eu tive. Fazer uma mangueira, um curral desse aqui. Isso aqui é de novela. Vou pedir pro Jair, para essa ali, só pra você ver o tamanho, só pra gente ver o tamanho que fica ali, você perde o... O Jair tem mais ou menos um metro e setenta, pessoal. Ó, ó o tamanho que ele fica aqui. E vamos bater aqui, só pra vocês verem a grossura do tipo do material, ó. Pessoal, não dá nem pra ouvir o barulho do ferro. É uma coisa grossa demais isso aqui. Isso aqui tá mais grosso do que aquelas traves de campo de futebol. É impressionante a resistência desse material aqui. 10 milímetros. 10 milímetros é um centímetro? É um centímetro. Um centímetro de chapa, pessoal, isso aqui. Isso aqui é uma coisa que nunca mais na vida capa. Isso aqui é coisa feita em coisa de criação de frigorífico, de novela, fazenda chique. Quem tem uma mangueira dessa, um curral desse, é gente caprichosa mesmo. Quero bater palma ali pro seu Val. Olha o embarcador dele aqui, ó. Olha que coisa de novela, coisa linda. Tudo com o cimentinho, com os degraus aqui, pros gados subirem, descer com conforto. Não escorregar com cimento, o caminho certinho pros gados saírem aqui, ó. Então aqui onde a caminhonete, o caminhão dos bois, vão parar, tanto pra chegar, quanto pra levar embora. Os maquinários não estão inclusos, viu, pessoal? A única coisa que... Só o tronco vai ficar, né, Val? Vai. O tronco vai ficar. Esse tronco aqui com balança digital, pessoal. Ô, Val, você vai... Ô, Jair, você vai comigo? Oi. Esse aqui é o tronco, pessoal. Olha só. O Jair vai explicar pra nós aqui como é que funciona aqui esse tronco, pessoal. Deixa eu só mostrar pra vocês uma coisa que eu esqueci. Você vê que aqui tem dois portãozão, ó, bem grandão. É onde que abre aqui pros caminhão de bois chegar. Né? Agora o Jair, que é o amigo do dono, parceiro aqui. E o Jair que faz aqui, pessoal, esse tipo de tronco aqui. Então esse aqui é um tronco. O Jair vai explicar pra nós. Ele trouxe até a balança ali pra mostrar. Isso aqui vai ficar aqui na chácara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é. O Jair vai dar uma explicação pra nós. Isso aqui é a balança, né, Jair? Balança. É a capacidade dela... Como é que seria? Como é que a gente poderia descrever esse produto aí hoje? É um produto especialista pra gado mesmo. É, isso aqui é pra pesar, né? Pra pesar. É balança digital. Digital. Ela entra em configuração aqui direto com o tronco. Isso. Você pluga esses... É. Ah, tá. Certo, certo, certo. Vou ajudar esse aqui. É isso. Ele tem um buraquinho certinho aqui, né? Que encaixa. Aí, pronto. Aham. Então você plugou aqui. E a partir de agora, ligando ela, ela consegue pesar o gado aqui. Isso. Ali, ó. Ela vai zerar. Aham. Ela zerou. Agora vai. Conforme você sobe nela aqui, ela aumenta lá. Isso. É o teu peso, aquele 98 quilos. 98. Rapaz do céu. E não erra nada. A pessoa quiser garantia, tanto pra quem vende, pra quem compra, é o certo. Isso. Explica como é que é o funcionamento desse tronco aqui, Jair. Então, esse tronco aqui é conquistão, né? Não tem catraca, né? É bom de trabalhar mesmo. É levinho? Levinho. Levinho fica fácil o manejo. É. Tem 15 portão. 15 portão. Portão fica... Você pode medicar o gado na frente, atrás, do jeito que for? É. Ou depende do tamanho também? É qualquer tamanho. Tem. Aí, aqui, pra inseminação ou fazer uma castração, sabe? Aham. Tanto pra inseminar, quanto pra castrar. A pessoa tranca o gado aqui, o animal aqui, e ela vem aqui onde você tá, e aqui ela consegue manusear o bicho. Aqui é pra fazer a inseminação. Sem risco nenhum de ser acidente, alguma coisa. Não sei. E que madeiramento que você usa isso aqui, Jair? Viu? A maioria dos troncos que nós fazemos é na garapeira. Garapeira. É. Tá. Eu posso deixar o... Acho que eu vou deixar o teu... Acho que você podia até falar o seu telefone depois, pra mim. Eu vou deixar na descrição o pessoal da região aqui que gosta de mexer com gado e gostaria de ter um tronco desse. Isso aqui não é assim. Toda propriedade que a pessoa aguenta ter um desse, mas a propriedade que o cara mexe com quantidade ou fazenda é muito comum, né? Isso. E você... As pessoas acham-se aqui, direto aqui na cidade, aqui de Guapirama. Né? É. Chique demais. Então, o gado entra aqui, daqui ele passa aqui nesse corredor aqui pra... O gado vem de lá pra cá e sai aqui, ó. Ah, tá, tá, tá. E se o gado estiver chegando? Aí o gado estiver chegando, ele vai entrar nessa mangueira da rio, ó. Uhum. Ele chega aqui. Nós abre esse portão aqui, ó. Certo, certo. Aí ele para primeiro aí? É. Ele não chega pesando já? Não. Aí se for pesar, ele vai ter que dar a volta, né? Aí nós manda ele por lá, ele vem e faz. Uhum. Aí se nós quiser fazer uma separação, nós faz aqui. Certo. Aqui tem uns portão pra lá ou pra cá. Uhum. Pra embarcar de novo. Isso que é importante. Rapaz do céu. Que coisa linda, né? Vamos dar uma volta comigo ali, Jair? Vamos. Vamos. Eu vou deixar o teu telefone depois na descrição lá do vídeo. O pessoal da região nossa aqui de Baiti, quiser fazer um tronco desse, de novela, coisa boa, pra pesar o teu gado, pra medicar o teu gado, pra inseminar o seu gado, falar com o Jair aqui que é caprichoso. Porque hoje em dia a gente tem que agradecer muito, ó. Tudo com rolemão aí em cima, ó. Tudo bem feitinho, madeiramento, coisa bem reforçada. Olha pra você ver a grossura da chapa aqui, pessoal. Grossura de um dedo, ó. Isso aqui não quebra nunca. Tem que ir pra toda a vida. E olha que estrutura novinha que tá em cima aqui. que a gente consegue ver, ó. Tudo coisa muito bem feita. Então o gado vem chegando aqui. Se quiser vacinar aqui também, já dá também. Já dá. Mas geralmente é vacinado tudo lá. Tudo lá no tronco. Não se mexe, não se bate. É até por questão de muscular, né? Não ter problema com ele, né? E a estrutura aqui, pessoal, como é que é bem reforçada, ó. Ele só não pintou por dentro. Mas por fora aqui tá tudo bem pintadinha. Olha também como é que desliza bem, ó. Ah, tá. Ele volta praticamente sozinho, dependendo do jeito que você mexer. Então aqui tem vários separadores. Aqui é um... Esse corredorzinho aqui, isso aqui, seria pra quê? Pra análise? Pra contar? Você sobe pra não ter perigo de se machucar e tocar isso pra dentro ali, sabe? Ah, tá. Você sobe aqui, você tem um acesso pra... Eu achei que seria pra visibilidade. De repente você trabalha um lote aqui e o cara quer dar uma olhada também, alguma coisa? Não, não dá também, mas... A intenção é subir pra tocar. É, pra fechar isso dentro ali, pra não ter perigo, né? Uhum. Não julgue a desde nem... E aqui a gente tem que voltar agora pra trás ali pra descer, né? É. Aqui são vários separadores também, tudo com portão individual, pessoal. Então você passa de uma baia de um portão pra outra, tudo individual. Pia ali pra mexer com os bichos também, alguma coisa que precisar, né? E aqui é a parte da arena principal aqui da... Até tava pensando que isso aqui tá tão bonito, tá parecendo uma arena de rodeio, um negócio... Uma arena de leilão, uma coisa assim que... Que é incrível, ó. Agora vamos dar uma volta ali pra mostrar mais pra lá pra vocês. Depois a gente vem buscar a balança aqui, Ger. Pessoal, voltando a falar. Daqui na cidade ali de Guapirama, cinco minutos de carro. Daqui em Joaquim Tavra, quinze minutinhos. Bem tranquilo, né, Ger? Isso. Uma região com um clima bem agradável, uma região também alta. Só que aqui a topografia dela já é melhor que um pouquinho ali da Ibaiti. Parece que a topografia aqui já é mais... Já tem colina, mas tem menos colina. Aquela parte que a gente tá vendo ali, daquela parte amarela lá, é a parte do plantio desse sítio. Ela pega daquela marcação assim de cana que a gente tá vendo ali. Vai até lá perto da outra casa. Então, de uma certa altura pra trás, é onde o dono planta a comida pros gados que fica aqui confinado ali na frente. Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Inclusive, ele arrenda um sítio do lado também pra ter mais ração. Aí vai depender da quantidade. Em questão, assim, de hoje você poder trabalhar só com o seu gado aqui dentro... O Jair tava contando pra mim, né, Jair? Se a pessoa for trabalhar aí, por exemplo, com um meio alqueiro de... Meio alqueiro? Um alqueiro de Napier dá pra apanhar umas 150 cabeças de gado. Dá, né? Você vê que é uma área que não é grande, pessoal. 131 mil metros, também não é pequena, mas também não é aquela... Não é uma fazenda, né? E você poder trabalhar até com 150 cabeças de gado, segundo o Jair aqui, se a gente for plantar aí um alqueiro de Napier, e você faz o seu silo também, que você pode fazer o quê? Um, as três plantinhas de milho por ano? O normal? O normal do milho é dois, né? Pra silo. Agora o Napier dá até três cortes. Ah, o Napier dá três cortes. É isso que eu confundi, então. Aí agora tem um Napier com uma qualidade boa aí, sabe? Uhum. Aí você planta uma quantidade de milho e esse é o que? O Napier. Mais um salzinho, mais uma vitamina e acabou. Nós já vamos chegar lá pra ver esses bichos aí, pessoal. Deixa eu chegar aqui, vou mostrar esse lado direito aqui primeiro. Esse aqui é o escritório? Aqui é o quê? Não, mas é uma cozinha. Ah, aquela cozinha, né? Cozinha, cozinha da fazenda aqui do sítio. Aí tem um banheiro. Ó, pessoal, aqui é a cozinha da fazenda. O dia que precisar mexer com alguma coisa limpinha, já tá tudo com pia, com freezer, com balcão, tudo esterilizadinho, ó. Tem a balança também aqui de peça. Em cima, se você precisar abater algum galo, algum frango, algum gado, né? Frango não, algum gado pra consumo próprio, você não pode abater pra... pra vender, né? Porque a lei não permite, mas se for pra despesa da chácara aqui pra você comer, aí você tem um lugarzinho aqui de banheiro também do funcionário. Vou mostrar agora aqui pra vocês aqui, ó. Aqui tem uma churrasqueira aqui, na hora que acaba abatendo algum animal que é pra comer, né? Aqui na fazenda, no sítio. Tem uma churrasqueira aqui pra comemorar, funcionário. O freezer, esse aqui não vai ficar, pessoal, mas só pra você ter uma noção do tamanho desse freezer aqui. É um freezer grande. Tem um lugar aqui, se precisar, pendurar algum animal. Ó, né? Um espaço bom aqui que é... Já fica do lado aqui. Ô, Jair, se a pessoa quiser no sítio abater um gado pra comer no sítio, não tem problema, né? Não, não. O que não pode é abater pra vender, né? É, tem problema. Pra consumo não tem problema, não. Pra consumo não tem problema. E aqui, aqui que é o poço que você comentou, Jair? Isso. O pessoal, aqui tem três águas. Aqui tem água encanada da companhia, que é água tratada. Aqui tem água desse poço aqui. Ele é um poço que dá 12 metros, Jair? Acho que 8 metros. 8 metros. O Val falou, acho que é 8 metros. E tem um poço artesiano aqui também. Que é um poço artesiano de água aqui, que é mais um complemento, se tiver interesse, se precisar de mais água. Fora as nascentes que tem aqui dentro dos açudes, pessoal. Porque é um açude muito grande. Depois a gente vai mostrar a sobra de água ali. Outra coisa interessante aqui, o dono colocou câmera por questão que é muitos animais, então tem que ter câmera mesmo pra mexer, né? pra controlar, pra ver o que está precisando, dar uma conferida nos animais à distância. O dono mora longe daqui. Refletores que a gente consegue ver também aqui na parte do perímetro das gramas. Ali nesse canto aqui que eu não mostrei, isso aqui é o que? Ali é o canil? Ou pra guardar um cachorrinho, um porquinho, alguma coisa? Isso, e tu usa ali pra lugarinha do vento, né? É, então tem bastante estrutura mesmo. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, aqui um outro lugar aqui que... Aqui dos maquinários, ó. Rapaz, mais estrutura pra maquinário que tem bastante, Ger. Tem. Aqui é mais uma garagem, pessoal. Você já viu tanto de maquinário, de caminhão, de tudo aqui. Tudo barracãozinho novinho. Esse aqui, inclusive, foi caprichado. Colocaram até calha aqui na beirada, ó. Tem um pouquinho de cimento, um pouquinho de estrutura de cimento, mas olha que barracãozinho bem caprichado. Ali onde está o... Ali a gente consegue passar depois pra lá, Ger? Consegue. Consegue? Vamos lá, vamos pra aqui. Então, a gente já passa aqui. Olha o tanto de capacidade coberta aqui, pessoal, de guardar maquinários. Hoje está sendo usado toda essa estrutura aqui pra maquinários, pra trator, pra caminhão. Mas se você quiser transformar isso aqui em barracão e fazer alguma coisa industrial, semi-industrial, né? Talvez trabalhar e regularizar um frigorífico, um laticínio, alguma coisa assim, né? Não tem. Podia... Não é fácil, mas podia aproveitar essa estrutura, né? Vamos passar por ali ou vamos dar a volta por ali? O que você acha? Quando é praça possível, né? Deixa eu passar aqui pra cá. Obrigado, Ger. Aqui passa aqui também, né, Ger? Passa. Vamos passar aqui já? Vamos passar. Só vou mostrar aqui, pessoal. Pessoal, a divisa da propriedade é essas árvores que a gente está vendo ali e essa cerca aqui, ó. Passa atrás dos barracões. Então, ela desce a cerca pra cá. Ela pega aqui esse açude inteiro. Ela pega um pedacinho daquele outro açude ali que a divisa com o vizinho. Aí ela vai naquela parte de plantio amarelo, né? Onde está ali o gado também. E ela vai em linha reta até lá no final da divisa com o pasto. Agora, dá uma olhada aqui, pessoal. Que coisa linda. O tamanho desse açude aqui. É impressionante, pessoal. É aqui que eu falei pra vocês que tem os pintados. Tem as pirararas. O dono comentou que dá até 20 quilos. Dá pra andar de caiaque aqui, de pedalinho. Eu falei até de jet ski, mas é... Lógico, você não vai colocar um jet ski aqui, mas... O tamanho dela é grande, né? E aqui você poderia fazer um pesqueiro, um criatório de peixe. O que você preferir. Esse açude aqui está estimado pelo dono em 8 mil metros. Esse aqui já é um açude pequeno. Um açude de uns 500 metros quadrados. Sustenta a água desses açudes que são nascentes, que tem no próprio dentro dele aqui, viu, pessoal? Vou mostrar pra você aqui as duas vertentes de água que está vazando aqui. Essa quantidade de água aqui, o dono está falando que é só uma parte dela, que uma parte dela corre por baixo aqui. E aqui tem mais uma saída de água, que é o tal do ladrão que a gente fala, né? A água de excesso, ela... E essa água brota onde? Ela brota aqui nos cantos da represa mesmo. Como eu falei, aqui tem matrinchã, segundo dono, pirarara e pintado. Peixe até de 20 quilos. E aqui, a gente já começa uma parte aqui, que é a do confinamento dos bichos. Então, você vê que aqui tem um piquete pra lá. Um aqui. E acho que mais dois ali. São quatro piquetes aqui, né, Jair? Projeito? Não, quatro piquetes. Quatro piquetes. Os gatos, eles ficam aqui. Tem um lugarzinho deles, eles gostam de vir. Eles vão comendo a comidinha deles ali, que é tratada o dia todo. E é produzido o alimento na parte de trás, ali onde está aquela parte... O capim ali. Vamos dar uma chegada lá agora, só pra gente ver ele na frente. Lindo o lugar, né, Jair? É lindo. E bem... Bem caprichado. Que questão de violência, de roubo, essas coisas assim. Tranquilo. Não tem preocupação? Não, não. Pode ir. Pode ficar tranquilo, né? Tranquilo. Porque não tem, pode dormir sossegado. O ônibus escolar passa aqui na frente? Passa. Pode ir lá na parte do silo ali? A gente vai pro quarto aqui pelo meio? Como é que é? É, não é que sai na porteira aí, já viu. O gato não sai lá daqui. Já vê, né? Vou mostrar o outro açude aqui na frente pra vocês. É uma represa grande aqui. Olha. 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 Pessoal, essa estimativa nossa aqui de uns 6 mil metros que é essa represa. Muito grande. Essa parte de capim verde, você tá vendo dela, é tudo flutuante de água, né? É muito grande. Tem uma boa vertente. Você vê que aqui é repartição de uma pra outra. Tem um carrinho, um caminhar aqui bem... um carreador bem grande. Talvez ele passe até cá aqui. E olha o tanto de água, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o tanto de água aqui que sai dessa represa pra debaixo aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então, é muita água. Ela nasce aqui um pouco. Um pouco nasce aqui que tem alguma nascente em volta dessa represa. Tá com o nível dela totalmente cheio. Aqui estão os bichos bem selecionados aqui, né, Jair? Tem. Esses aí já estão mais adiantados, né? Estão mais adiantados. É. Ele cruza tanto... ele tem tanto os PO, né? Quanto tem uns mestiços também. Tem. Todas as baias aqui, pessoal, todos os piquetes, tudo tem os comedores dos gados. E aqui, ó... Aqui a gente consegue passar pra cima lá, né, Jair? Aqui você vê que é o... Mais um comedor, ó. Alguns são de alvenaria, outros são de... Aquele de balde, né? De plástico. E os bichos mancinhos, né, rapaz? É, mas não é por causa de ser tratado, hein? Olha como é que é a comida deles aqui, pessoal. Como é que é o coxo deles, ó. Olha. 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 Esse aqui é um material tipo um plástico, né, Jair? É. Esse aqui é facinho de limpar, né? É. Esse aqui é próprio também. A ergonomia dele já é do jeito que a boca do bicho encaixa, né? É. O monstro ali onde guarda o silo, você vê que tem vários coxos aqui, ó, no meio da propriedade. Deve ter... Eu contei aqui mais ou menos 10. Se não for mais, né, nesse pedaço aqui. E ali nós vamos ali agora, onde tá o silo, onde guarda o resultado da colheita. E você pega a colheita do milho, tritura tudo e forma uma ração pra ir tratando do bicho durante os meses que não tem colheita. É uma região boa de água aqui. Pessoal, essas pedras aqui, esse cascalho, ele veio de fora, viu? Isso aqui, ó, acredito que é a base que vai fazer do silo, Jair? Aí ele põe essas pedras aqui e daí... Pra o caminhão não patinar aqui, não sapatear aqui. Então isso aqui, na verdade, é o material, ele comprou isso aqui de fora pra poder colocar no chão e poder, de chuva, a lama não atrapalhar o manusear aqui, ali daqui, entendeu? Mas é o dono, a primeira coisa que ele falou pra mim, quando eu cheguei, que aqui não tem pedra, que o solo aqui é muito bom, que é um solo fundo, não tem, né? Ele deixou bem claro isso aí, falou, Sérgio, aqui é um solo excelente pra plantar, não tem pedra. Aqui uma parte da ração, que é o silo, que o colaborador tá pegando lá agora. Toda a colheita do plantio aqui é colocado aqui com uma lona em cima, pra não umedecer, pra depois, durante os meses, vai tratando os animais. Você vai colocando em ração, você vai colocando em sacos, essa parte aqui na terra, e aqui ele fez de cimento já. Você vê que aqui a estrutura por baixo dessa parte do silo tá em cimento. Isso aqui foi comido primeiro, aí ele passou pra lá. Agora nós vamos mostrar ali a... Uma outra parte da área de lavoura, né, Sérgio? Uma coisa que eu preciso mostrar, o coxo aqui é um coxo de primeira, só que vai ter que dar uma manutenção nele. Eu não sei qual que foi o motivo que deu uma quebrada, mas tem uma parte desse coxo aqui que foi quebrada, você vai ter que fazer uma manutençãozinha aqui, mas é um lugarzinho aqui onde os animais comem, é um coxo bem grande. E você vê que todos os piquetes aqui tem o lugar das águas pros animais beberem, ó. Então, já foi deixado e projetado aqui pra isso. Os bichos estão vindo pra cá. Vou passar aqui só pra mostrar a área de lavoura aqui pra vocês, como é que é o espaço. A topografia aqui, pessoal, tá muito agradável. Uma inclinaçãozinha muito sutil. Vamos dar uma olhada aqui na terra? Isso aqui pode ser classificado como uma terra, um cinzão escuro, né, Jair? É. Ela é toda assim. Eu vi que tem uma parte laranjadona nela. Será que esse material aqui, seria que é só por cima? Eu acho que por baixo, lá na frente, vamos fazer uma análise de novo. Mas é uma terra bem soltinha, bem agradável, assim, a textura dela. Vamos dar uma ida pra aqui pra frente, um pouquinho, pra gente mostrar aqui. Você vê que aqui passou trator em tudo, ó. Tá tudo já no jeito. O milho já tá nascendo, só que aí tu plantou direto. Ah, plantou direto? Porque como pra silo, não precisa fazer tudo aquela performance, assim, de... Como se fosse pra comer, né? Você já planta meio por cima, já, né? É. Hoje em dia, você plantou direto, colhe ali, né? Você já colhe plantando? Vamos ver a parte do alto aqui pra vocês, pra mostrar bem o perímetro. Eu já vou... Tô gostoso com esse lugar assim, viu, pessoal? A área é espetacular, viu, pessoal? Pessoal, ó. Pouquinho antes daquelas árvores lá, o final da propriedade. A divisa do lado de cá dela é essa cana aqui. A cana tá dentro dela. Você vê que até os vizinhos ali tem uma boa área, bonita, com bastante água. O vizinho assa tudo caprichosa. Você vai passando aqui por perto, você vê muitas propriedades bonitas. É um lugar de pessoas muito organizadas. Dá a impressão até que em outro país. O vizinho do lado ali, ó, da parte do barracão também, eu vi que tem estufas. Olha que pegada bonita, assim, de visibilidade, pessoal daqui pra lá. O negócio é bonito demais. Ao mesmo tempo que é uma região com a topografia boa, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver algumas colinas. Muita terra, a topografia aqui dessa parte da lavoura é excelente. E a gente consegue ver a cidade de Joaquim Tavro ali com o cartão postal aqui também, ó. Conseguimos ver a cidade de Joaquim Tavro daqui. E vamos pegar a terra de novo aqui, só pra vocês verem. Ó, o milho aqui já tá brotando, ó. Aqui já tá brotando também, ó. Olha que terra soltinha. Já estamos aqui, sei lá, uns... Uma semana sem chuva? Tá. Ainda tá molhadinho o solo. Porque o solo, depois de um tempo, pessoal, quando vem essa camadinha de capim seco em cima, esse capim seco, além de virar adubo, ele ajuda a manter a umidade do solo. Então fica um solo já preparado, é um solo diferenciado. A tendência é de você ter uma boa performance. Vamos chegar agora aqui. A gente já não tem como andar a propriedade dessa inteira, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas a gente já mostrou o principal. Quem vir aqui não vai se arrepender. O preço não é um preço, assim, acessível pra... Pra muita gente, infelizmente. Mas tem muita gente que tem condições, que tá morando, às vezes, fora do país. Ou que conseguiu vender alguma coisa. Porque casa em cidade grande, propriedade de cidade grande aí, o custo dela é meio alto. Então, pra nós que estamos no interior, a gente sabe. Com propriedade dessa aqui, você não constrói, assim, do dia pra noite. É muito investimento. É muito carinho. É um processo pronto. Aqui é uma empresa pronta, viu, pessoal? Então, se você quiser viver uma cidade interior, tem vários benefícios, como eu falei já. O ônibus colar passando aqui na porta, segurança, clima agradável. Povo muito acolhedor. O Jair mesmo que tá aqui comigo. O cara aqui, Jair? Vinte anos. Vinte anos. Se a pessoa que comprar aqui e precisar conhecer os vizinhos, conhecer os lugares da cidade aqui, precisa de uma força tua, você tá aí. Pra qualquer coisa aí, precisar de uma ajuda, estamos todos certos aí. Beleza, pessoal. Vamos ficando por aqui Vamos colocar as imagens de drone Para você ver por cima Vai ficando aí Nossa pessoal Que coisa linda Que lindo lugar pessoal Impressionante Nossa tem uns peixes enormes Aqui Gente Nossa Que lindo pessoal Que coisa linda Tem uns bichos muito rápidos Aqui né Jair Rapaz do céu Gente do céu Que lindo 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 Olha que monstro Nossa tem muito peixe Rapaz que benção hein Olha só que tamanho de monstro E pega fácil com varinha Pega Impressionante pessoal Que lindo 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 lugar E tem bastante comida para eles Porque tem bastante peixinho também Lambari pelo jeito né Lindo lindo lugar pessoal Benção de Deus E aí com um Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal